Opa! O senhor está aí quietinho? Vamos lá, filho! Isto é oito pontos, seu master. No máximo, para ver a diferença, já vais ver, quando a gente chegar à Ribeira, já vais ver a diferença que é o que eu faço a puxar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o senhor, está a ver? É preciso ir fora? Quando há um limite básico, se eu quero ficar aqui dentro, é preciso ver. Se não, não tomei outro, mas eu vou vir aqui não há problema. Isto é isso aí. Onde é que pode encender? Onde é que tem que ficar assim? Nós reservamos, nós reservamos, sempre esta ponta fora, o que por vezes para travar, por exemplo, às vezes dá-me jeito de pôr a perna para trás para fazer mais força. Pois. Estás a perceber? É só por isso. Por isso, só em último caso, é que, quando já está a lupação juntada, é que nós precisamos chegar ao lado. O que é um dos melhores? É muito importante para a lupação melhor para a coluna pela coluna. Eu logo depois pego o coluna. Eu logo depois pego o coluna. Eu logo depois pego o coluna. Aham? Não tem problema, mete-se um rabinho para dentro, não te esqueças de você agora. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Mariano, freio, só os princípios. Só os princípios. Olha, olha, vamos acompanhar uma bolha aqui as guias. Não é? E é isto aqui um bocado chato. É um carapuço que já fez a casa. Chega a esperar-te para trás. Vaiu. 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 . 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 Não, vamos ver. Não, vamos ver. Cuidado aí. Sim, sim, sim. Pessoal, mais aqui. Pessoal, agora aqui. Já anos, velhote, não sei o que. Curiosamente chamavam isto de chora. Exatamente pelo barulho. Chamavam-lhe o chora. Também o chora. Locada no chora. Ret palavra no chora. Assista o chora. Salve na cabeça. Senta. Scra. Vamos lá. 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 Mamãe. É a Nora. E chama-se a Nora. É a Nora depois. Mas é perigosa. Este contra-carril ao contrário. O carril devia estar do lado de dentro. Pois bem. Como sendo bem a lógica da coisa. A ideia é se o gás balda ou contra-carril sur. Só que o gás balda, contra-carril, manda lá para baixo. Opa! Pronto! São ideias boas. Boa! Tenho-me um pouco de qualidade. Conseguem-me utilizar o gás. Aqui estão. Só que tenho que virar para este gás. Este gás vai estar lá. Como é que escolhem a rotação dos carros? Como assim? Ah... Hoje foi este ou foi o...? Ah! Como é que... É assim. Neste momento só temos os dois carros abertos em serviço. Ok. Este. Este e o 6. O 6 e o 7 começámos a bocadinho por eu. Ah... Portanto... É que este... O 10 só. E assim... São os dois. Caralho! Vamos ouvir. Temos três... Temos três fechados. É o 3? O 6? Ah... 3 o 2. 3 o 8. E o 4 sim. O melhor deles todos é o 4. Apesar de não travar tão bem como o... Ah... O problema é que este mesmo está só a ser usado um carro de trabalho de ali e um carro de manutenção. Ah... Porque... Esse aqui está aí fez o que? Fez o que? Fez o que? Fez o que? Ah... Apesar de não travar um carro de parque distinto. Ah... Portanto... Estamos na mitagem distoente. Agora... Quando... Tivemos um terceiro carro... Por exemplo... Cabos abertos... Quando tivemos um preparado... Tivemos três carros abertos... A adaptação vai ser feita com um baixa de manutenção. Por exemplo... Este carro... Eu vejo que este carro está com uma questão... Sim... O que é que acontece? Isto vai encostar... Vai ir para a força... Para os dois direitos... Um dos mais que arranjaram isto. Estão às outras vezes. É que faz muita som na é caralho? É o que está... Vejam lá... A concessão... Tem uma concessão que eles têm. Vamos finirir, desculpe. Uma concessão que eles têm com o carro não. Vem cá.. Vem cá... A concessão que eles têm com a cama. É o que está normal... Vem ao centro de ato com o problema. Vamos vir a um problema... Ainda preciso a voz de moto para casa. Morreu, morreu. Já apanhei, já apanhei umas mães de moto e não sei. Estás a gostar? Pá, eu estou a dizer, um 2, temos estrangulantes em pedidos, pá. Epá, é braço também. E um 2, a viagem completamente diferente. O avó, a passada, está a maneira completamente diferente. É uma vez... Olha, queimou-se um ponto, queimou-se um ponto e íamos com este bom carro, com o Adarelto, queimou-se um ponto e tivemos trocado carro a meio de uma carreira. Vamos pegar o 2. Epá, como aquilo atrasou tudo, fiz 36 minutos, cinta até à praia, para tentar recuperar o tempo. Com o 8, com este. Só para teres uma ideia. 36 minutos? 36 minutos. Quando o horário contempla 45. Contempla, mas nós costumamos fazer 50, pronto. Estás a ver a ideia? Pronto. Mas nesse caso, estava tudo atrasado, fiz 36, mas só é possível para esse cara. Alguma vez abordava uma passagem desta maneira. Chegava aqui, oh! Estás a ver? Mas pelo carro responde. A passagem responde, estás a ver? O único sítio da linha onde tu podes fazer a fundo. A descer, a ceder. Se quiseres parar bem para o outro lado. Veste não. Não tem um motor de defesa. Tem. Sobretudo, queres ganhar tudo bem. Tem, mas o preço só a duro. Tem, mas o preço só a duro, não tem um sítio. Não tem um sítio. Não tem um sítio. Eu vou na tachina, esse sítio. Eu trago, usei o preço. Merde. Não tem um sítio. Tem um sítio. O preço. Não tem um sítio. O preço. Isto é trabalho. O preço é só o pensado em condições. Uma coisa. Aqui à chegada à agulha, não pode sempre entrar a sítio. É a delas na agulha. Não. Ah! Eu deixo em metral, devagarinho, e apelado. Pelo menos, apelado. Sobretudo este, tem um verdugo mais baixo. Exatamente. E estas crossings até me tem gato. Os crossings, estas agulhas é a Nossa Senhora. Refeito, vou-lhe a falar, mas lá em Campo Alto tem crossings assim. Até aí aquelas que quando nós abrimos a agulha para o desvio, o gajo tem que ficar com o pé em cima delas, por segurança. Sim, sim, para garantir que o balanço fica uma mudança. Estas de contrapeso, ali na praia, está sempre o gajo lá com o pé em cima delas. Se não aquilo ainda abro. É da bomba. O som disto é roncar, quando disto está dá força para ele, adoro. Acho que é hoje, mas então a gente chama-lhe o Panzer. O Panzer? Sim, o gajo faz um barulhão. É que atualmente, se quiser ouvir um trabalhar destes, tem que vir aqui, ou então ter a sorte de que a raiz tem alguns sete-se a circular na rua. Mas olha, é pena a gente estar com o 6. O 7, então, é tão doce, tão doce, tão doce, tão suavezinho, estás a ver. E o barulho que ele faz... Parece-te cantar. E pá, é um barulho tipo... É boa, é boa. E pá, eu adoro-se, adoro-se. Nesses pretos, adoro-se. Pode ser que há passageiros um bocado, venha, eu tenho a sorte de apanhar. Vamos subir. Pode ser que há passageiros um bocado, venha, eu tenho a sorte de apanhar esse. Pá. Pá. Hoje apanhar. Foi. Foi para ele. Ele agora, neste momento, já recolheu. Já recolheu pois, exatamente. A senhora dos golzinhos e daí... Foi, 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 foi. Foi para a graça. Então, foi. Pois é, no momento. Toda passada, está pronto. E da, exatamente. Teste terça. Teste terça." Um bale гоredes İnghores. Teste terça. Teste terça. Teste terça. Para não perder velocidade. Não. Para não perder velocidade. Chegava lubrificadores de produtos. O quê? Para chegarmos à preca era um gestante. O que é que eu quero ir. Dá para secretar. Ormãe. Talvez certifique. Apenas percente. Apenas percente. Mão... Tempestina. O que é isso? 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 Nem nota porque é o mesmo tipo de pantoul. Mas é que tem que ter. Mas já vem aqui o pessoal do que é assim. Fica para mim. O que é isso? É claro que já vai ser o mesmo tipo de pantoul. O que é isso? Nós quer que eu fiquem ao final. Mas é um pouco mais. Nós vamos ver moça. Certo. Enquanto o que é o que é isso? Porque ali conhecí-los. Agora vai-me ver, ali à frente na reta dos placas, a seguir à ponta da onda, as aves fazem a sensação do túnel, que foi toda a pontagem, adora, não vou ver. Ainda não fiz um ano disto, por questões de... Mas achas como é que são as pessoas bacanas? Depois, desde aí é lá que eu chegar e o meu Facebook é só tipo... É só para rir, é só uma alhaçada. Só que é sem... Sim. E eu, entretanto, desativei, estás a ver? Pá, deixa eu fazer um aninho disto. Depois volta a ativar. Há lá um grupo dedicado aos atingues de cima. É mesmo a primeira atingues de cima. Aqui estás a ver o carril, não está tão apartado, acho que é devagarinho que o gajo salta. Pois. Já para não dizer... Já para não dizer que o carro, neste momento, vai com o Verdugo, ou seja, ele não está assento no carril. É o Verdugo que está assento no carril de aula. Pois, eu sei. Vais a ver? Já, já, já. Pois, ou seja, mais um pouquinho mais... Agora, neste momento é o Verdugo que está assento no carril de aula. A mesa da roda está no ar. Pois. O que é? O que é? Isto é que é para sair muitas vezes de cenário. Agora, uma outra parte para aqui. Este cenário aqui é... Mas a de ser maior, mas... A chegada sempre já tomaste uma fotografia que eu tirei daqui. Num dos dias de trabalho, limpar as folhas todas, cai no autor, senão o carril fica baixo. Ah, sim, sim, sim. E então, nesses dias eu tirei uma fotografia. Ah, brutal. Deste é a par. Isto tem aqui, faz gratificação dos dados ou não? Faz aqui. Ha, 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 ha. Vai fazendo, é? Vai, olha, vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo, pois. E está, estas folhinhas... Um cantar disto. E aí, é o cantar disto. E aí, é o cantar disto. E aí, é o cantar disto. E aí, pega-me. Isto tem aqui estas folhinhas com a água. É manteiga. Uma vez... Parei o carro. O que é? Estão-te a limpar. O que foi para arrancar? O gajo a patinar para a frente e a andar para trás. É. Tive que ele está... Felizmente era um roxar. Tive que ele está... Um dos gajos está... Me é para a vila atrás para a areia. A areia cai à frente. Pois é. O que é que está a andar para trás, não fazia fã, não fazia fã. Não fazia fã. Não fazia fã. Mas tudo aqui é que está a andar para a areia da cette another. Mas v �ibre descove dengas aí de Fearners, notice-me. A wrapper é deร Memorial Índrome이� O que é isso? 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 Esta aqui é a outra, não me parece? Deixa-o e... Tem de estar aqui... Agora não tem mais um bocadinho para chegar até aqui. Tirar, passou, vamos embora. Eu acho pior desses espigões caem a unir os carrinhos aqui a alguma das curvas. Os esticadores. Sim. É para não deixar a linha abrir. E bate, aqui bate. Foi a estourar a breca. Agora é um sítio provável. Eu estou a tentar. Quer estourar lá ou não estourar lá? Não, vou tentar acertar com os pontos todos para não estourar. É só no metro. Aqui bate também, temos menos. Se nós chegamos lá. Vamos. Aqui também. Lá em cima ainda salvo. Esta secção para cima. É uma secção única ligada ainda não para a subestação. Vai. 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 E aí? Vai. E isso é que o gajo aqui... É... É a passieta de boca, eu faço a aligação de passieta de boca para a banda. Estes pontos aqui são os paralelos, não é? Os outros são os... de... um swing. Estes pontos aqui são os paralelos, não é? Os outros são os paralelos, não é? Os outros são os paralelos, não é? Os outros são os paralelos. Quando ela estourar, o problema é os paralelos, mas em sério, podes meter logo 0.4 que não estoura. Agora se tu fizeste, por exemplo, 5.8, isto é logo. Quando ela estoura, o que é que se pode fazer? Não, 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 não sei. Eu acho que está bem. A bela estoura... uma bela estoura, se não tiveres, para ver se é destruído, se não tiveres a breque, cá é nada. Agora, isto é tão madrinho de fogo, mas está bem, isto também é um dos abertos, que é pra banhão. Isto é pra si isto. Mas, agora, há já muitos anos, estou a estourar de uma breque, uma breque. Há muitos anos já. Vá, se tivesse aqui menos gente, se não tivesse, se pronto, estou na barbreca. Eu acho que eu ouvi um estouro de uma breca, até foi aqui, mas no daqueles, aquele tal, aquele tal passeio. Ah, agora vais partir, vais partir aí dois vates, meu portai. Dois toques muito bons. Ah é? Para nós vir. Olha, filma-os. Está a filmar? Eu já te vou dizer onde é que eles estão. Ali mesmo a seguir, à saída da agulha, vão lá dois toques. Ah é? Dois? Toques. Vou parar, vou passar quase parado. Olha aí. Já, foi acentuado. É visível, não é? Sim, sim, sim. Toma, porra. Quase parado. Claro. Posso parar, vai dar isto aqui nada todo? Claro. Bem paradinho, paradinho, e dá para um bocadinho, vês? Não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sim, sim, claro. Não, não, não. O elétrico sai para a estrada, se derramou para a estrada. O elétrico sai para a estrada, se derramou para a estrada, se derramou para a estrada. O elétrico sai para a estrada, se derramou para a estrada, se derramou para a estrada, se derramou para a estrada. O elétrico sai para a estrada. O elétrico sai para a estrada, se derramou para a estrada. O elétrico sai para a estrada. Pronto, temos quase chegado. São as duas últimas três curtas. Eu ainda me lembro de uma vez que passei por aqui, era miúdo, e vi isto tudo com ervas que conta mais altas para a pessoa. Nós é que andamos aqui a limpar a linha, estás a ver com o inverso. Não conseguimos sonhar a todo lado. Vejo. Tá, mas o que vai se conta daquela altura em que isto é desativado? As ervas andam para a altura de uma pessoa. Não vai no Matagal, não se tem que ser. Sim, sim. Eu já vi, eu já vi um Matafalda de isto. É, pronto, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. E hoje, vou... Temos aqui um calço. Com o gás. Cair. Está-te a ver, ali não ele para baixo. Pum. Aí está ele. E... Tchau. 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 Tchau.